Muitas vezes não ouvimos que o médico veterinário só cuida de bicho. Muitos de nós entramos na universidade acreditando que isso era verdade. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a medicina veterinária vai muito além disso. Desde um lanche que a gente come, aquele estabelecimento foi fiscalizado. Desde uma carne, um leite, um mel, um ovo, que a gente consome, também passou pela mão de um médico veterinário. O médico veterinário inspeciona tanto a produção quanto o estabelecimento. E como não falar das inúmeras zoonoses que nós somos capazes de diagnosticar, de tratar e de prevenir pra que essas doenças não passem para os seus tutores e para a população. Como diria Pastor, a medicina ela cura o homem, a medicina veterinária ela cura a humanidade. Procure sempre um médico veterinário.